Olha gente, a região central de Prudente e também o camelódromo vão passar por uma série de reformulações. 20 milhões de reais mais ou menos serão investidos nesse projeto que deve dar uma nova cara para esse ponto que é muito movimentado na cidade. O repórter Rubens Nakato está lá no camelódromo de Prudente para falar com a gente. Nakato, a gente sabe que é um local que precisa de atenção aí porque tem movimento muito grande, principalmente nessa época do ano, mas já tem previsão de quando começam essas obras? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a previsão, segundo anunciou a Prefeitura, é começar as obras já no ano que vem. Para isso, a Prefeitura informou também que cerca de 9 milhões de reais já estariam reservados para o início dessas obras. Essas obras aqui no camelódromo e nessa parte da região central aqui que liga, faz uma interligação com a Vila Marcondes, estariam adequações aqui para os lojistas. A troca, por exemplo, da cobertura, da afiação da rede elétrica, que é bastante antiga e precisa mesmo de atenção, e várias outras adequações aí, como a integração, por exemplo, do calçadão com a Vila Marcondes, fazendo uma revitalização bem interessante aqui da Praça da Bandeira, onde hospeda hoje o camelódromo. Para falar um pouquinho das dificuldades que o pessoal enfrenta hoje aqui, eu estou aqui com o Rogério. Rogério, para o pessoal poder entender o que é difícil para vocês aqui hoje? Bom dia. Bom dia. Difícil para nós, nós fizemos várias reuniões com o Ministério Público, o doutor André Tufi, com o prefeito, prefeitura, e a gente indagava o que é o nosso grande problema. Igual você falou praticamente tudo, as fiações aqui é horríveis, uma em cima da outra, tudo, as instalações do ar-condicionado, o banheiro para nós é péssimo, para as mulheres pior ainda. Infelizmente, é triste falar isso, mas a rua de trás aqui é o Cracolândia de Prudentes, o Mendigo, aqui fica toda hora incomodando a gente, os clientes, os boxistas. Então, nós fomos fazendo as reuniões, explicando para o prefeito o que a gente queria para melhorar, ele foi atendendo, foi montando um projeto e ontem apresentou o projeto para nós. O pessoal do camelô aqui está engrandecido, está batendo palma, aplaudindo a prefeitura e torcendo o prefeito executar. Tá certo, tomara que comecem mesmo essas obras. Tomara que comecem, porque não é uma obra do camelô, é uma grande obra, é a reabilitação do quadrilático do centro, mudando todo o calçamento, adaptação, o calçadão passando pelo camelô, chegando praticamente na igreja, aqui na Praça da Vila Marcondes, derrubando esses muros aqui de trás, fazendo uma integração verdadeira do centro com a Vila Marcondes. E uma grande obra também, que aqui na Marachéu Floreno Peixoto, é o Poupa Tempo Municipal. Então isso aí vai fechar com chave de ouro. O camelô está em êxito, aguardando essas modificações. Tá certo, então a gente viu como o Rogério disse, o pessoal aguarda ansiosamente aí, né, essas obras, essa revitalização aqui na Praça da Bandeira, que olha só, essa adequação aí é uma exigência da justiça, depois de que o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura de Prudente para que fizesse aqui a revitalização da Praça da Bandeira. A gente continua acompanhando, viu Casa Grande? Volto com você. Vamos acompanhar e vamos fiscalizar para ver se o projeto sai do papel mesmo, Anacato. Obrigado pela participação. Uma boa tarde para você.